A nossa equipe de reportagem encontra-se na rua Armando Gamberini, no bairro Jardim Brasil, onde uma moradora recebeu o prêmio de 10 mil reais do Hiper Saúde. E nós estamos aqui diante da casa dela, onde o Diogo Souza, apresentador do Hiper Saúde, vai fazer a entrega do prêmio simbólico, do cheque simbólico de 10 mil reais. E aí, Rosemary, 10 mil reais, veio em boa hora? Veio, com certeza. Tá com vergonha. E todo mundo aqui veio pra olhar, você aí que recebeu esse prêmio. O que você pretende fazer com o dinheiro? Ainda não sei. Mas com certeza é coisa boa, né? Ah, claro, né? Claro, com certeza, coisas boas. E você sempre compra o Hiper Saúde, que ao mesmo tempo que ajuda as pessoas, né, que ganham os prêmios, ajuda também as pessoas no hospital do câncer? Sempre, há muitos anos eu compro. E aí, é a primeira vez que ganha? A primeira vez. Agora incentivou, né? Mais vezes. Incentivou muita gente, né? Tá aí, 10 mil reais, tá feliz da vida então? Muito feliz. E o Hiper Saúde não para por aí, né? A Rosemary aqui no Jardim Brasil ganhou 10 mil reais e tem mais prêmios, né, Diogo, vindo por aí? Com toda certeza. Além desta semana, a Rosemary faturou 10 mil, contribuiu com o Hospital do Câncer de Barretos. Quem faturou também aqui em Matão, 2 mil reais no giro da sorte, foi a Ana Luísa Botura. Ela que mora no centro de Matão, também levou pra casa 2 mil reais. Agora, semana que vem, a premiação só de Grana Viva. A gente já começa o primeiro sorteio com 6 mil reais, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro e 150 mil reais em Grana Viva, com mais 10 prêmios de mil reais no giro da sorte. Totalizando, mais de 180 mil reais em Grana Viva no nosso próximo sorteio. E o melhor ainda, vai custar apenas 10 reais o nosso Hiper Saúde do próximo domingo. Você de casa pode comprar e contribuir com o Hospital do Câncer de Barretos, que faz a realização do nosso programa, né? Esse sim é o investimento, hein? Entra com 10 reais, pode sair com 150 mil. Programa todo, mais de 180 mil. Imagina só, repetindo, o primeiro sorteio, 6 mil, no segundo, 10 mil, no terceiro, mais 10 mil, que é uma bela grana, inclusive, que a dona Rosemary faturou, 10 prêmios de mil reais no giro da sorte e a premiação principal com 150 mil reais em Grana Viva. Fora que a premiação do Dia dos Pais, eu não posso contar ainda, mas tá vindo assim, ó, da pontinha da orelha, viu? Tá aí, Diogo Souza, apresentador do Hiper Saúde. Mais uma torência aí, arrematando 10 mil reais. Teve mais vencedores aqui na cidade, então, próximo final de semana tem sorteio e você pode ser o próximo ganhador. Esteves, Carol, é com vocês. Tchau, 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 tchau.